Bem, dando continuidade ao tratamento da coluna cervical alta, utilizando o preceito de Maitland com os movimentos intervertebrais, fisiológicos, passivos, agora vou aplicar o movimento de extensão da coluna cervical alta, então entre C0 e C1, atlâmpico occipital. Posiciono os indicadores ao nível dos processos transversos, que está logo à frente ao processo mastóide e ângulo inferior na mandíbula, não palco profundamente, porque é uma região extremamente sensível ao paciente, repouso a coxa do paciente na minha coxa e vou realizar o movimento de extensão cervical alta e volta. Então é preciso respeitar o movimento somente na articulação C0 e C1, sem deixar que as demais articulações cervical baixa entrem nesse movimento, tentando isolar o máximo possível a articulação desejável. E posso também, no caso de mudar a minha pegada, colocar os meus dedos médios na região do processo da tuberosidade occipital, vou descendo, primeiro processo espinhoso C2, desço mais um, C3, faço a extensão até o nível que eu quero e nesse nível eu mobilizo. Então agora estava dando um nível um pouco mais inferior. Então a técnica PPIN, mobilização intervertebral fisiológica passiva. Vou descer mais um nível, agora passando para C4, mantenho o dedo médio na articulação, levo até sentir o movimento nela e deste ponto eu mobilizo. Então estou aplicando a técnica em extensão. Vou descer alguns níveis agora, vou trazer para o nível de C7, então agora vou descer mais uma extensão até sentir o movimento do paciente da cabeça chegar no nível que eu quero e lá eu trabalho. Então trabalhando no nível C7 com as mobilizações passivas intervertebrais. Então localizo o nível que eu quero trabalhar, posiciono a minha mão sensitiva e realizo uma mobilização e forma lenta, rítmica e aciclata. Ok?